Uma coisa que eu acho muito importante é que de uns anos para cá, eu só desenho para mim agora. Mesmo que eu pegue um trabalho, eu tento desenhar uma coisa para mim. Quando a gente trabalha muito com desenho, com pintura, no começo tem uma coisa que é muito mágica, que é a técnica, que você vai aprendendo uma técnica e aí você desenvolve algo que é muito surpreendente, mas depois você vira escravo da técnica. Isso é muito ruim e o trabalho da maioria, acho que das pessoas que se dedicam há muitos anos a desenho, a pintura, é perder a técnica. Então, por isso, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, não planejei muito. É algo que é fruto dos meus cadernos, que depois eu vou mostrar alguma coisa. É uma brincadeira, um personagem que surgiu nos meus cadernos, que é um processo que eu faço para mim e por puro prazer. Então, eu vou desenhar coisas muito perdidas. Faz muito tempo que eu não desenho num tamanho tão grande e a gente vai conversando enquanto eu desenho. Todo dia eu levo o meu cérebro passear numa coleira, eu vou tomar um café e deixo o coração em casa. Bom, eu vou levar as duas. Então, eu costumo desenhar muito esse momento, quando há muito tempo eu não desenho numa proporção assim, mas isso é muito bom. Eu vou desenhar para mim mesmo e a gente vai vendo, brincando e conversando. Tá certo. Eu queria lembrar que estamos aqui sob o tema Calenda, adaptação, diálogos entre quadrinhos e outras formas de expressão artística. E não pude ter pensado nesse tema, foi que nós chegamos ao nome do nosso convidado de hoje. Ao longo da atividade, vocês vão poder encaminhar perguntas por escrito para o autor, por meio da nossa recepcionista que está ali. Ela vai encaminhar as perguntas aqui por escrito e a gente vai procurar fazer ao longo da conversa. E, enquanto isso, vamos conversando. Mais tarde, depois da atividade, o Tarelli vai poder atender interessados em autógrafos. Uma coisa que é legal é que eu desenho nos meus cadernos e uma coisa que eu tenho aproveitado muito, que com o passar do tempo cada vez eu tenho mais, é o tremor. Minha mão treme muito e isso eu uso muito nos meus traços. Eu vou mostrar depois. Agora, tem uma coisa muito bonita que eu falo para os meus alunos, eu dou oficina de quadrinhos lá no Sesc. Uma vez me chamaram para fazer, eu estava participando de um filme como ator e eu tinha que ter uma preparação corporal. E eles queriam me levar num oriental que ele desenhava, fazia ideogramas abraçado num pincel. Então, ele fazia movimentos grandes, usando o corpo todo para fazer os ideogramas. E foi quando eu não cheguei a fazer essas aulas, mas foi quando eu percebi isso. Desenhar e principalmente pintar é uma micro dança. Se você expandir esse movimento, é uma micro dança que se você expandir, vira dança. Como a minha mão treme, eu adoro esse tremor da minha mão. Por sorte, meu corpo ainda não treme, mas isso vai influenciar no meu traço. Mas eu estou levando o meu cérebro para passear e nós vamos conversando enquanto isso. Certo. E quando você está pensando na sua produção, vamos começar com a produção de quadrinhos. Você começa pelo desenho? Não, eu sempre começo pela história. A narrativa é sempre muito importante para mim. Eu sempre começo por uma ideia e quando eu tenho essa ideia, eu sei como eu vou veicular essa ideia. Se ela é um quadrinho, se ela é uma peça de teatro. A partir da ideia, eu já sei mais... Isso parece um cocô, mas é meu cérebro. Ele tem uma semelhança grande mesmo. E ele passa... é muito semelhança. Se fizer um exame, é quase a mesma coisa. Mas é meu cérebro aqui. Aqui sou eu, parei que eu... Aqui tem um cabelinho... ainda tem um cabelinho aqui. Eu vou fazer... é mentira, eu não tenho essa franja, mas só para impressionar vocês, eu vou fingir que ainda tem uma penugem ali. E aí, senhor? A história... a ideia pode partir de um personagem? Você gosta de pensar a história como um todo? Como que é? Eu parto de uma ideia muito pequena. Eu gosto de ter... eu tenho... eu coleciono mentalmente ideias que me ocorrem de alguma forma. E aí, eu começo a escrever. Eu brinco que são pequenas... Eu não sei como é essa minha blusa atrás. A calça tem um bolso aqui, ó. Essas pequenas ideias, eu jogo no papel e aí eu vejo se elas, de alguma forma, incendeiam. O Marçal aqui, que é meu querido amigo, também fala que escreve dessa forma. Ele não sabe aonde ele vai chegar, mas é isso. Eu parto de uma ideia muito pequena e aí eu jogo no papel e a história vai... Eu vou descobrindo a história e escolhendo os caminhos que essa... que essa possível ideia me leva. De alguma forma, todas as minhas... Eu vou lançar um livro que o personagem... Esse ano, faz quatro anos, acho que eu não lanço um livro. E um dos personagens desse meu livro é o verdadeiro Mutarelli, que é um cara muito mais chato do que eu, mas é o verdadeiro Mutarelli. E durante esse livro todo, ele fica tentando vender um outro livro dele. Eu vou tentar vender o meu livro agora. Embora o autor... Eu já falei isso nesse palco uma outra vez que eu falei. O autor ganha 10% do preço de capa do livro. Então, o meu livro vai custar 50 reais. Cada livro vendido, eu vou ganhar 5 reais. A livraria vai ganhar 25 reais, porque a livraria ganha 50%. O autor é sempre quem ganha menos. Mas não importa. Eu vou tentar vender mesmo assim o livro, porque se ele vender muitos e muitos livros, eu vou ganhar muitos 5 reais por aí. Então, eu estava falando isso porque... Nesse momento, esse verdadeiro Mutarelli, ele fala que todo livro que ele escreve é o mesmo. Talvez em giros diferentes. Todo meu livro pega o momento de um personagem que vai sofrer uma transformação irreversível na vida dele. Geralmente, uma transformação mental. Isso aqui, na mãozinha que treme, dá uma hachura incrível. Mas aqui, por sorte, o corpo ainda não treme tanto. Se bem que podia dar uma dança bonita. Então, geralmente, as minhas histórias pegam um personagem que vai viver essa mudança brusca, irreversível. O livro começa perto do momento que ele vai viver isso e acompanha ele por um pouquinho e depois o livro acaba no meio ali. Tem gente que vai devolver o dinheiro porque acha que o livro não acabou. Mas é isso. As minhas histórias são muito isso. Eu vivi um momento desses na minha vida onde a minha mente mudou completamente e eu tive que me virar ali, entender esse processo. E aí, é isso mais ou menos. Todos os meus livros são basicamente isso. E esse processo, ele é válido para quadrinhos, literatura, para qualquer tipo de... Tem uma coisa curiosa que o meu quadrinho, o meu quadrinho mais antigo, isso aqui é a minha gatinha que chama Mentira. Porque aqui é uma coisa que eu faço no meu caderno, é assim. Sou eu levando o meu cérebro para passear. E aí, é que eu chego no diabo. Eu gosto muito do diabo. Eu gosto muito, muito do diabo mesmo. O diabo, para o artista, principalmente, existe o mal real, que não é desse mal que eu estou falando, mas existe um diabo que é uma potência criativa, que ela tem muito a ver com a minha criação, com a minha criação e com a minha criatividade. Então, eu brinco que o diabo, para chegar em mim, ele vem... O diabo vem para o Chipetotec, que é um personagem que surgiu no meu caderno. É a minha primeira experiência mística na fase adulta. Então, o diabo fala com o Chipetotec, o Chipetotec fala com o macaco, o macaco fala com a mentira, que é meu gatinho. Aí, a mentira fala comigo, aí eu falo com uma garrafa de uísque. E aí, tudo faz sentido. Eu esqueci da garrafa. Vamos fazer a garrafa. A garrafa acabou a minha. O trouxe já acabou. Um dia eu vou me proibir da palestra, porque eu dou palestra alcoolisada. Ainda bem que não tem bafômetro. Eu vou fazer o que eu estou gostando de agora. Desculpa, Ricardo. Vamos lá. Vamos falando. Está certo. Eu queria começar, então, com uma das perguntas da plateia, do Guido Marcondes. Ele pergunta das mídias nas quais você atua, qual é a que te dá mais prazer? A literatura. A literatura é onde eu vou mais fundo, é onde eu... É o que me dá mais prazer, é o que eu mais... Eu tinha muito medo de... Eu achava que literatura era uma coisa sagrada, que não era para mim. Mas um dia aconteceu... Uma vez a Lu, a minha mulher, viajou e eu fiquei sozinho lá. Ela viajou com o meu filho e eu escrevi o Cheiro do Ralo em cinco dias ali. E a Lu... A gente está junto há muito tempo, né? E aí, quando a Lu voltou de viagem, eu falei pra ela, poxa, eu fiz um negócio que acho que é um livro. Eu estava muito cansado. Eu estava muito cansado do mundo... das imagens do mundo, porque não tinha aquela coisa cidade limpa ainda. Então, era muito outdoor, muito... Tudo era muita imagem. Eu comecei a usar o Word e aí, no Word, eu falo isso... O pessoal acha que é brincadeira, mas eu juro que é sério. Eu não sabia mexer no Word. Eu comecei a escrever meus roteiros, que eu escrevi à mão. Comecei a escrever no Word e tinha um Einsteinzinho animado. Vocês lembram disso? E aquilo me irritava muito. E eu tentava tirar o Einsteinzinho, aí ele virou um clipe. E posso te ajudar. E depois ele virou um cachorrinho. E isso me dava muita raiva. Esse mundo cheio de imagem. Eu não queria mais imagem do que eu já tinha. E aí, nesse momento, que eu já estava muito saturado de imagem... Vou fazê-la com a língua para fora aqui. Ela estava gripada, mas ela já melhorou. E dentro dessa mesma pergunta, na verdade, emendando aqui, qual seria a que você acha mais difícil de atuar? Qual das mídias? Não é mais difícil, mas tem uma coisa muito curiosa. Eu sempre achei que fazer quadrinhos era a coisa mais solitária, porque eu fazia quadrinhos. Eu comecei como desenhista e aí eu passei a... Ela é mais bonitinha que isso. Eu também sou melhor do que isso ali, mas... Eu achava muito solitário fazer quadrinhos, porque eu passava muitas horas desenhando, fazendo quadrinhos ali. E aí... Aí eu passei a escrever. E aí eu achei escrever mais solitário do que fazer quadrinhos, porque quando eu fazia quadrinhos, eu sempre via música. Música é a minha religião. Então, eu adorava desenhar com música, adoro desenhar com música, mas eu não consigo escrever com música. Então, quando eu comecei a escrever, me tornei um escritor, era mais solitário do que fazer quadrinhos, porque eu não tinha música. Eu ouço música antes de começar, daí eu paro e é mais solitário. Então, eu falava, nossa, escrever é a coisa mais solitária do mundo. Isso para fazer de vítima, né? Coitadinho. Mas eu não... Mas eu gosto da solidão. Mas aí eu comecei, de repente, a atuar como não ator, né? Eu costumo dizer que eu... Eu sou não ator, porque eu não tenho DRT. Eu sou não escritor, porque eu também não tenho carteirinha de escritor. E eu sou não quadrinhista, porque eu também não tenho quadrinhista de escritor, de quadrinhista, nem de dramaturgo. Mas um dia eu descobri que a coisa mais solitária que existe é atuar. Eu acho que atuar é a coisa mais solitária. Mesmo que você atue com um monte de gente, é um momento muito, muito sozinho. Mais sozinho do que escrever ou do que... Mentira. Então, a mentira vai falar comigo aqui, ó. Olá. Olá. E você parte de... Depois eu vou terminar. Não, não... Só estou completando aqui para... Aí é o macaco. Pode falar. Falando da solidão, falando da solidão, depois você partiu para se envolver com trabalhos que são mais coletivos. Você começou a falar da atuação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, mas atuar... Teatro nunca mais... Eu escrevo para teatro, continuarei escrevendo para teatro, mas eu não pretendo nunca mais atuar em teatro, porque tudo o que eu faço, existe um conforto, uma proteção. Mesmo o cinema, você não está exposto quando você faz cinema. Você está exposto quando o filme sai. Enquanto você está fazendo, você está muito protegido por uma equipe que cuida de você para que você execute o seu trabalho e você está protegido mesmo. Agora, quando o filme sai, aí você está exposto ao ridículo ou a qualquer coisa assim. Mas, por outro lado, enquanto você vivencia... Como eu sou não ator, né? Eu acabei de fazer um filme que, na verdade, foi para mim o... Eu não posso falar isso, mas eu vou falar. Foi como o primeiro filme, como se eu nunca tivesse feito um filme, né? Eu fiz o Scaravelho... Olha, deu um calor agora. Desculpa a roupa, gente. Eu achei que eu ia trabalhar com pincel e tinta, mas eu não me visto muito melhor do que isso na vida real também. Mas eu fiz o Scaravelho do Diabo agora e como o vilão. Foi um trabalho incrível e foi quase como o primeiro filme que eu fiz. Primeiro porque a gente não filmava em São Paulo. A gente filmou em Amparo, que é a terra do Marçal. Então, só o fato do carro ir me buscar e eu ter que viajar, chegar lá de noite para no dia seguinte filmar, já era muito diferente dos outros filmes que eu fiz, que foram todos aqui em São Paulo. E... Nossa, eu estou me perdendo. Mas eu vou me achar rapidinho. E... Não, é isso. Era... Mas é um processo muito, muito solitário atuar. Porque você tem... Ah, é isso. Quando me chamaram para fazer esse personagem, eu falei... Eu não sou ator, eu não tenho técnica, eu leio o roteiro e eu entendo o personagem. E na hora que a gente vai filmar, o que eu faço é viver aquilo, viver de verdade aquilo. É assim que eu atuo. Então, na leitura, eu sou o maior canastrão. No ensaio, eu sou um canastrão. Quando, talvez, seja um canastrão sempre, mas quando eu estou filmando, eu tento viver aquilo, reagir aquilo, viver de verdade aquilo. Mas é muito solitário isso. É muito mais solitário do que escrever até. Temos aqui mais uma pergunta da plateia, da Roberta, que não colocou sobrenome. Ela pergunta como trabalhar a mesma história em diferentes formatos. História de transformação, no caso. Tem uma coisa curiosa que o meu quadrinho, meus primeiros álbuns, principalmente, eles eram muito mais pesados e faltava muito mais humor do que na minha literatura. A minha literatura tem humor. O humor é uma coisa que foi entrando na minha vida, no meu processo e eu costumo dizer e garanto isso, é verdade. A cada livro, eu estou melhor. É muito terapêutico o meu trabalho também. Peraí, só preciso escrever agora que eu vou escrever, não posso nem ouvir música, nem conversar. Eu preciso só escrever, porque assim, eu, a garrafa falou lá, o gato falou lá, mas quando chega no macaco, ele não falou lá. ele fala, mande ele dizer olá, que aí já estão mandando, não é? Olá. Olá. No fim, eu vou botar eu falando olá, se eu não esquecer disso, que é o fim, é o meu despejo. Depois eu vou finalizar, eu só estou fazendo para ocupar aqui esse espaço. Então, o macaco na mentira, mentira em mim, eu na garrafa e aí vem Chipetotec, que é o meu personagem na minha experiência mística. Chipetotec, ele é um, uma brincadeira. Chipetotec, na verdade, é uma entidade asteca que tem várias versões ali. numa delas, ele se veste, é muito bonito. Eu fui numa, eu tenho enxaqueca, alguém aqui tem enxaqueca? Ah, auditório, horrível, né? A minha experiência mística, eu estava no Chile e eu fui num museu de arte pré-colombiano e tinha uma escultura e não podia fotografar. Eu acho que eu trouxe aqui o caderno, acho que eu não trouxe. O três, não, eu não trouxe. Não podia fotografar, então eu peguei um caderno e fiquei desenhando algumas imagens que eu gostava, em pé mesmo, os desenhos não são legais, mas Chipetotec eu queria ter um registro porque tem várias versões dessa criatura, desse Deus. Uma delas, ele veste o corpo de um escravo, a outra ele veste o corpo de um macaco, só que, e a outra ele veste o corpo de alguém que foi oferecido em sacrifício. Mas tem uma coisa muito interessante porque em todos os casos o corpo era menor do que o corpo dele. Então ele veste para se passar por um macaco, por um homem, para entrar no nosso mundo, só que o corpo é menor. Então é muito impressionante porque essa escultura é uma pessoa assim, só que pela boca você vê a outra boca, pelos olhos você vê outro olho e nas mãos tem assim, a mão menor que rasgou a carne e tem uma mão e no pé também termina assim. E aí eu acabei criando um personagem brincando com o Chipetotec, que é o meu Chipetotec, que na verdade ele tem uma roupa tipo do Chapolin colorado, só que tem duas orebas, orelhas, oreba e orelha na linguagem dos mano. Eu tenho um filho de 20 anos, a gente fala muito nessa língua. Falando do Chipetotec, eu vou adaptar aqui uma pergunta do Réu Santana, porque na verdade uma parte você já falou. Ele estava perguntando sobre o quanto o personagem tem a ver com o seu modo de pensar. Isso é uma coisa, uma bela pergunta e eu vou dar uma bela resposta também. O meu caderno é um lugar de não pensar, eu busco o nonsense, eu busco uma coisa sem sentido, eu desenho coisas, escrevo coisas muito rápidas para eu virar a página, não ficar muito tempo ali, geralmente eu tomei um gorozinho e é uma coisa de gerar coisas que não tenham sentido. E aí com o acúmulo, às vezes eu volto de vez em quando eu vou e revisito isso, que é um laboratório de ideias e nesses cadernos surgem muitas ideias dessa coisa experimental. Então, não tem um pensamento, é mais um impensamento, talvez, é uma coisa de não pensar, de deixar vir, de estar aberto ao que vier, a alguma coisa que não seja racional e que em algum momento sirva para eu transformar em alguma ideia ou que pelo menos sirva para que naquele momento eu me divirta fazendo aquilo. Mais uma pergunta aqui da plateia, do Lucas Hidalgo, pergunta, quando você descobriu que queria trabalhar com arte, colocou a expressão sentiu o chamado para ser o que é hoje? Na verdade, eu só sei fazer isso aqui, eu só tive subemprego. Quando eu não trabalho com isso, eu fui bedel, eu fui motorista, eu fui, trabalhei na farmácia, entrei como gerente e terminei como garoto dos pacotes, porque eu não era morrido. Eu não tenho, eu não sei lidar muito bem com o mundo real, isso aqui, porque a arte, a arte, a arte, a arte é uma doença, eu não gosto muito da expressão arte, mas eu, a arte, se você tomar o remedinho direitinho lá que eles mandaram, ela sara, você para com isso, você vai fazer, você vai trabalhar lá, não no Itaú Cultural, no Itaú Banco mesmo, e vai estar tudo bem, a arte é uma espécie de uma doença, mas eu me dei melhor fazendo isso do que trabalhando como motorista ou bedel, então, eu sempre tive assim, sempre tive uma coisa de perceber o mundo por mim, desde muito pequeno eu fui um péssimo aluno, um péssimo aluno mesmo, e não porque eu tinha outros amigos e ficava conversando, abagunçando, primeiro porque o meu mundo é composto de detalhes, então, quando a professora estava dando aula, eu me perdia na mão dela, eu adoro mão, e às vezes na boca, e às vezes não, e eu me perdia naquilo, e pouco importava o que ela estava falando, então, e o meu mundo é composto por esses detalhes, assim, eu coleciono de alguma forma essas pequenas detalhes, e eu lembro que eu tinha uma professora de desenho, e era desenho que não era história da arte, nada, era só desenho, mas ela também dava desenho geométrico, e um dia ela falou para mim, você daria um ótimo quadrinhista, e eu fiquei muito ofendido com isso, porque eu queria ser um cara que faz quadro, eu não sabia quem fazia quadro, eu não tinha noção de artes plásticas ou qualquer coisa assim, então, quando ela falou que eu podia fazer quadrinhos, embora eu adorasse quadrinhos, eu não queria fazer coisa para botar numa revista, eu queria fazer uma coisa para pôr na parede, que eu achava muito legal quem fazia aquelas coisas para pôr na parede, e, então, foi isso, porque não me adequava a nada, o artista é meio isso, é o cara que, eu estou começando a achar que eu sou artista mesmo, eu não gosto muito da visão artista, essa coisa, mas eu acho que eu sou um pouco isso, o diabo, só para, agora eu vou começar a finalizar isso aqui, mas o diabo, só para não desenhar o diabo mesmo, porque ele é um demônio menor e tem demônios maiores, eu vou fazer o diabo como um símbolo aqui, que é o símbolo do homem invertido, só que ele é Deus e o triângulo para baixo é o diabo. Queria me dar uma pergunta aqui para você pensando, do Sandro, você já teve alguma epifania? Tive, tive, algumas epifanias, é criar, para mim, hoje mesmo eu estava falando da minha oficina lá, quando eu estou escrevendo uma história e tem alguma questão, um ponto que não está resolvido, principalmente quando eu fazia quadrinhos, o que eu fazia, eu tinha o roteiro, ia desenhando várias páginas, eu deixava aquele ponto onde eu não estava bem resolvido, eu deixava para lá, eu nunca penso nisso conscientemente, isso se processa em algum lugar ali que não é consciente, eu deixo lá e uma hora isso vai vir como, isso vai vir resolvido, porque ele está se processando num outro lugar e quando você resolve isso é como uma epifania mesmo, mas eu tive, esse museu que eu desenhei, Chipetotec, eu tive uma enxaqueca, a gente estava falando de enxaqueca, isso que eu acho bonito, eu me perco, mas eu sempre volto e amarro tudo e é uma coisa muito triste, o dia que eu tiver um instituto cultural, vai dar uma mensagem que é proibido não fumar e não beber nesse instituto, retire-se da sala, tinha um bar na Espanha que me disseram que era assim, mas essa enxaqueca que eu tive, ela era em padrões pré-colombianos mesmo, até hoje quando tem enxaqueca elas não são mais bolinhas, elas tem padrões de triângulos e outras coisas e foi uma espécie de uma epifania, para a gente ter uma epifania, eu acho que a gente precisa estar aberto, a gente sempre precisa estar aberto, então, eu era um péssimo aluno também, porque quando eu lia um livro da escola e falava que o Egito era não sei aonde, eu não acreditava naquilo, porque quem escreveu aquilo é um cara que falou que o Egito é lá, eu tenho que engolir que o Egito é lá, eu não acredito no cara, por mais que ele fale, ah, então, porque Napoleão, Napoleão é o caramba, o cara não sabe nada, quando ele nasceu, Napoleão já tinha morrido há muito tempo, eu vou ter que engolir que esse cara vai me dizer o que é Napoleão, o que é o Egito, o que é a matemática, a ciência é uma das coisas mais burras que eu conheço na história, que vai dizer, é uma outra inquisição, vai dizer, não, isso é assim, isso não é assim, eu nunca aceitei essas coisas, então, por eu não aceitar essas coisas, eu sempre pensei muito sobre as coisas, porque eu queria entender para mim as coisas, então, eu acho que isso é um pouco ser artista e também, eu adoro não aceitar nada e adoro estar errado, que aí chega um cara e fala, não, mas isso é assim mesmo e prova e você fala, não, isso é um tijolo pode atravessar meu rosto, aí você enfia o tijolo na cara e se arrebenta e fala, é, não pode mesmo, mas eu tentei, eu não aceitei tão facilmente, eu lembro quando começou essa coisa de computador que meus amigos desenhistas jogaram todo o material deles fora e uma técnica que eles se dedicaram anos àquilo em troca de um negócio de um tablet, um negócio de um photoshop, eu uso às vezes, mas eu não aceitei facilmente, eu demoro para aceitar e eu acho que é isso, a gente tem que pensar pela gente, eu vou lá acreditar no cara que escreveu o livro, na época eu não escrevia livro, mas hoje eu escrevo o livro e eu não vou acreditar em mim, nas coisas que eu penso, nas coisas que eu sinto, mas também nunca aceitei esses caras que falam essas coisas. E quando, e como que é para você esse, quando alguma outra pessoa vai fazer uma adaptação do seu trabalho, pensando, a primeira coisa que vem à mente aqui é os trabalhos para o cinema, adaptando seus livros. esse é um problema, um dos outros problemas que eu tenho também é que eu sou muito sincero e como eu ganho aqueles 10% do preço de capa do meu livro, então quando alguém quer adaptar alguma coisa, eu falo, putz, um dinheirinho fácil, nunca é fácil, mas é isso, eu penso, ah, legal, eu acho que o livro, o livro é de quem escreve enquanto ele escreve, o livro, na verdade, é de quem lê, o filme é de quem vê, então o livro não é meu, quando um livro meu sai, se bem que eu fiquei silenciado aí há quatro anos que eu não lanço um livro, quatro ou cinco, eu resolvi ficar um tempo sem escrever, eu agora voltei a escrever, eu quis experimentar o meu silêncio também e o livro é meu enquanto eu estou escrevendo, depois ele é de quem lê e a adaptação é isso, é uma forma de entrar um dinheirinho extra para cobrir o buraco, não no Itaú Cultural, no Itaú mesmo, que é muito mais sério do que isso aqui. Mas você gosta de se envolver, você prefere ficar distante? Não, eu não gosto de me envolver, eu sempre digo que quando compram o direito de algum livro meu, eu digo que o diretor determina a minha distância, o quanto ele me quer perto ou não, e acontece às vezes do cara não me querer perto mesmo e às vezes acontece do cara querer que eu adapte, eu não adapto, eu não gosto de trabalhar roteiro, mas eu posso estar perto e ler os tratamentos, o Nathmore tem um livro que eu gostei muito, o roteirista, o André Pinho, ele percebeu umas coisas que ninguém tinha percebido no livro. A gente tem uma pergunta aqui da plateia que é do André Japa, qual o seu fio e predileto que você atuou? Que eu atuei? Dá para saber? Eu adoro trabalhar com a Ana Mulaerte, eu parei de atuar por um tempo e aí eu só trabalhava com a Ana, porque a Ana sempre fala eu não quero ouvir uma palavra do roteiro, eu já entendi o roteiro, então, aí como o personagem eu vou vivenciar ali e vou trazer, então, trabalhar com a Ana é muito, muito prazeroso, mas esse escaravelho do diabo eu faço tipo o Coringa, sabe? É vilão, vilão mesmo e foi muito legal também, foi muito boa essa experiência de viver um personagem um pouco mais estereotipado. Eu adoro o cheiro do ralo também, foi muito divertido participar daquilo, foi muito bonito, era um set onde quem estava lá não tinha dinheiro, estava lá porque queria, ninguém ia ganhar nada, então, é difícil, é difícil, eu ainda quero fazer muito mais cinema para saber qual que eu mais gostei, no leito de morte, a última coisa, eu adorei aquele papel, aí eu vou falar isso, mas é, não, a pergunta é boa, eu que não sei mesmo, assim, nesse momento, esse do escaravelho foi muito legal vivenciar, um vilão, vilão, um vilão de um livro que eu li metade quando eu era novo, porque depois o menino que me emprestou pediu de volta antes de eu terminar, mas... e a gente tem uma pergunta aqui da Marcela Aquarone, que pergunta em termos de movimento, como é a mudança de expressão em quadrinhos e como ator? O quadrinho, tem uma coisa, eu quando era novinho, eu sempre quis fazer curso de desenho e aí nunca tive condição, e por sorte, porque curso é um lugar onde você está lá para ser muito delicado, tem curso de desenho que são muito ruins, para quem está começando a desenhar, para quem está começando a encontrar o seu trabalho, é um jeito, às vezes, de você anular a sua criatividade, o teu... Mas tinha uma coisa que era na TV um negócio do Daniel Azulay, vocês devem conhecer, não, né? O Lambi Lambi. É, é. E uma vez ele ensinou uma coisa que eu vi, que era, se você aprender a desenhar a expressão, é se olhar no espelho e fazer a expressão que você quer. Então, eu botava um espelho e quando eu queria fazer um cara nervoso, triste e tal, eu fazia aquela cara e quando você faz uma cara, por exemplo, isso é uma coisa muito louca, você fala, faz uma cara de triste, você vai fazer uma cara, você vai buscar, é uma coisa que chama propriocepção, o teu cérebro vai tentar encontrar algo no teu corpo como uma luva e mexer no teu rosto para tentar expressar aquilo. Nem sempre você vai expressar, mas se você tiver um espelho, você pode ajustar aquela expressão. Então, eu desenhava muitas expressões minhas, muitas expressões dos meus personagens através do espelho. e aí você, quando você começa a encontrar essa musculatura de mexer uma sobrancelha e tal, de mexer uma orelha, de encontrar sua própria percepção, é algo muito fascinante para você desenhar. Eu usava muito esse recurso. Depois de um tempo, eu parei de usar esse recurso, mas quando meu filho era muito pequenininho, ele via eu trabalhando, ele trabalhava do meu lado muitas vezes e ele falava, por que você está fazendo essa cara de dor? porque até hoje quando eu desenho de alguma forma o meu rosto faz a expressão do que eu estou desenhando. Você pedia para ele fazer expressões também? Não, ele fazia, ele fazia muitas expressões, mas porque ele era muito bom nisso. A gente pedia, eu e minha mulher, a gente falava, triste, alegre, igual cachorro, é horrível. É horrível. Mas a gente pedia, ele era muito bom nisso, sabe? Era muito bom. Eu fiquei muito triste porque eu sempre gostei de Dostoiévski, eu sempre fui um leitor e quando a Lu engravidou, eu li Carta ao Pai que eu nunca tinha lido e foi um rompimento meio com o Dostoiévski porque todo aquele rancor, todo aquele ódio do pai dele, só porque o pai dele pedia para ele cantar uma música bonitinha para os amigos, a gente vai fazer isso com o nosso filho. Ele faz um negócio legal, você fala, filho, vai lá, vai lá, é igual um cachorro, vai, faz aquela cara, faz, é horrível, mas a gente é assim, não pode ter tanta raiva do pai por uma coisa que ele se orgulha do menino. Temos uma pergunta aqui da Ana Paula. Ó, a gente está muito feio, mas o importante é que a gente está conversando. Isso é um detalhe, né? Eu não pensei em nada, eu só ia fazer a minha hierarquia de quem manda, ah, falta o texto, o texto é importante, eu vou chegar lá. Isso, eu vou usar até uma caneta vermelha no fim para explicar como funciona. Esse é o Diabo, eu já falei, o Chipetotec, o Macaco, a mentira, meu gato, eu, a garrafa, meu cérebro, pronto. Aí vai ter uma, no fim, tudo vai se amarrar, não vou caprichar demais porque desenhar é aquilo, eu só desenho para mim e eu só desenho com música. Eu trouxe até meu iPod, mas se eu botar um negócio no ouvido, eu não vou ouvir vocês, a gente não vai conversar, não vai ser a nossa proposta. Fala, Ricardo, tinha outra pergunta. ouve. Ah, eu tenho ciúme das coisas que eu ouço. Ah, ninguém está ouvindo, fala aí. Eu não gosto de falar, eu ouço música do Capeta, que é o que eu mais gosto. Eu ouço, eu ouço muito música minimalista, mas tem música do Capeta, coisa que eu mais gosto. Há três anos, eu só ouço a música do Capeta, que me inspira muito, muito mesmo, assim. Eu estou fundando uma igreja de um homem só, que vai ser só minha, ninguém vai entrar, e eu já tenho até a liturgia dela. Eu tenho coisas que eu ouço e que me inspiram e me fortalecem e me fazem pensar e criar, mas eu não vou falar para vocês. Eu vou anotar aqui, porque o cara é tão bacana. É uma banda inglesa que se chama Current 93. Ninguém conhece, ela existe desde dos anos 80 e ninguém conhece, mas eu adoro isso aí e ele é meu amigo do Facebook. Cara, há três anos eu crio ouvindo Current 93. Dentro dessa linha do diabo, a gente tem uma pergunta do Alberto Nascimento. Você citou o diabo como potência criativa, você pode explicar um pouco melhor? Puxa vida, deixa eu tentar explicar. a coisa mais difícil e mais importante e mais bonita é a gente, primeiro, é isso que eu falei, não aceitar a verdade nenhuma dos outros. Não aceita nenhuma verdade dos outros. Primeiro, tenta encontrar essa verdade em você e tenta voltar para você. o que a gente tem de mais criativo, de mais útil da nossa existência é rápido, acabou. Eu não acredito que a gente vai voltar em nada, eu acredito que isso aqui vai virar uma outra coisa, uma molécula. antigamente, tudo que estava no mundo, todos os átomos, eles eram a mesma quantidade, aquilo só se transformava em outras coisas, mas a minha consciência, o medo não é de morrer, o medo é de perder a minha individualidade, não só a minha individualidade, isso que eu acho que sou eu que é um arquivo do que eu guardo, era um medo muito grande de perder isso, mas perder isso e virar, de repente, pô, o cara é um abajur, isso é lindo. Ah, lembra o Mutarelli, então eu ouvi ele ali no Toque-Stoque, um abajurzinho, mó legal, acende, apaga, pô, é lindo, ele é um abajur, e não é só um abajur, é tipo aquele, é um abajur, você leva também, ele é também um livro de receita e ele é uma sola do sapato do cara que eu vi, isso é lindo, mas aí o homem começou a alterar, a criar, a adulterar quando surgiram as coisas radioativas, aí quebrou, então agora talvez ele não seja nenhum abajur, sabe, então, mas, por que eu estava falando do diabo, o diabo, o que que é o diabo? O diabo é o meu mergulho em mim, que eu tenho tentado através da música do diabo e do meu desenho solto ali, é uma coisa muito importante, como eu não acredito em espírito, em outra vida, não acredito em nada disso, mas eu acredito que eu possa de alguma forma alcançar do mesmo jeito que eu carrego um monte, isso que é triste também, o que eu carrego dos meus ancestrais, a maioria é doença, ah, o teu bisavô tinha esse mesmo problema, ah, o teu tataraval também, um monte de doença eu carrego deles, algumas coisas boas também, a calvície, tipo de coisa bem inútil, mas eu acho que se eu mergulhar em mim, eu posso atingir frases que não são minhas, ideias que não são minhas, mas que são ancestrais e que estão misturadas naquela coisinha do DNA em mim, então eu faço um exercício de tentar trazer frases, buscar alguma coisa que não é minha, mas que está em mim e ancestral não só dos caras que vieram da Itália há muito tempo atrás, antes de vir da Itália eles vieram de algum outro lugar e a gente vai sempre chegar na África, então eu quero alguma coisa que venha ali da África e passe, que venha e às vezes vem umas frases que eu sinto que não são minhas, eu adoro, meu livro, meu próximo livro que eu estou vendendo é 10% que eu ganho, compra dois que eu ganho 20% quando meu filho não sabia escrever eu falava que toda a renda dos meus livros ia para uma criança analfabeta, agora ele lê, ele escreve, ele escreve livro agora, mas meu livro abre com uma frase que não é minha, que ela veio desse processo, eu não sei de quem é, mas é de algum ancestral meu, não sei se africano ou do caminho até a Itália e depois para o Brasil, talvez é lá do cara do Jabaquara, não sei de onde é, mas eu amo essa frase porque eu sei que ela não é minha e ela diz assim, aquele que dança em sua própria casa atrai incêndios, eu adoro, eu danço em casa porque tem um extintor bom no meu corredor, mas eu quero esse tipo de frase, tem uma frase que eu adoro também que veio nesse meu processo, está tudo em Abdera, o Grifo de Abdera, meu próximo livro vai ser lançado em junho, 5% é meu, não é na 10? É a 10%, eu já estou, eu estou, fazendo uma de vítima, 10%, 10%, compra dois que vai dentro, é 10%, na casa do professor, na casa do professor, tudo era verde, verde como um livro, puta, eu acho isso lindo, porque não é meu, não é meu, entende? É do processo de trazer, tem outras lá, mas é de muito difícil chegar lá, muito difícil, não é toda hora que eu alcanço. E essas citações, epígrafes, aparecem no seu trabalho, aparecem bastante nas histórias, em quadrinhos, esse é um processo que vem de muito tempo, você sempre trabalhou dessa forma? Porque muitas vezes, eu uso, ainda uso, embora um editor meu falou, ah, parece que você quer mostrar que leu muito, não tem nada a ver, é porque às vezes você lê uma frase, para mim, os autores que eu gosto, eles são meus amigos, a primeira história é essa. A coisa mais triste para mim é terminar de ler um livro que eu estou gostando e eu sei que vai acabar, é igual perder um amigo mesmo, mas às vezes tem um autor que fala uma coisa, eu posso dar exemplo aqui, eu posso dar vários exemplos aqui de coisas que eu li e falei, nossa, era isso que eu queria falar, esse cara falou uma coisa que eu precisava falar e que eu não encontrei uma forma, o caminho, as palavras, ou um jeito de falar, e o cara encontrou, então a epígrafe eu uso muito nesse sentido, primeiro para dividir, talvez a pessoa não conheça aquele cara e pode ir atrás se ela gostar, se ela é um leitor meu e leu e gostou daquilo, e segundo, porque a pessoa falou uma coisa que eu queria falar, uma coisa que estava entalada na minha garganta e eu não conseguia dizer e ele disse de uma maneira tão poética, tão bonita, e aí eu divido isso, é uma forma de dividir isso. O Vonnegut, que é um cara que eu citei quando meu pai se encontrou com o ET, ele falou uma coisa que naquele momento eu não queria voltar a fazer quadrinhos, e aí os caras me ofereceram uma coisa recusável, e aí eu estava num momento muito difícil na minha vida, aí eu estava lendo o Vonnegut, e o Vonnegut falava assim, eu não passava de um cara sentado no fundo do poço num banquinho de três pernas, a única coisa que eles podiam fazer comigo era serrar as pernas do banco. Eu precisava falar isso para a minha editora, para os caras que me contrataram, tudo bem, pode depois ir para o YouTube, não tem problema. Eu precisava falar aquilo e tantas outras coisas, tem um texto do Glauco Matoso que eu sempre falo porque ele fala coisas que eu queria ter falado, e tem muitos outros que é tão preciso, é tão bonito, é tão... eu sinto que precisa ser dividido e é uma coisa que eu queria falar e eu não consegui. Então, eu uso epígrafe mesmo, adoro epígrafe. Nem que seja a minha, essa não é minha, de um ancestral meu, não sei de onde, essa aqui do meu próximo livro. Mas o outro livro, que eu estou trabalhando num outro livro, ele tem um epígrafe também, que eu não me lembro agora, mas o meu próximo livro, não o que eu vou lançar agora, um outro que eu também vou ganhar 10% do mesmo jeito, ele é muito bonito que ele é dedicado ao Google, Google Tradutor, Google Maps, e Google... porque eu fiz todo ele através dessa coisa, de... eu fui para uma cidade, escolhi a casa que o meu personagem ia morar, no Google Street. Eu descrevo a casa, e eu fui passeando lá, virtualmente, num lugar que eu nunca fui, provavelmente não queria ir também, talvez na sola, no sapato, ou num abajur, eu moro lá, mas fora isso, não tenho planos, e é muito incrível essa possibilidade também de subverter esses caminhos, como criatividade. E quando você está criando, você consegue, em que momento que a decisão, se é que ela existe, se aquilo vai virar quadrinho, se vai virar literatura? Não, isso na ideia eu já sei. Quando eu tenho a ideia, eu já sei o que é aquilo. Eu já sei se aquilo é teatro, se aquilo é quadrinho, se aquilo é literatura. O que eu mais gosto... Literatura é a forma que eu tenho mais profunda de pensar sobre qualquer coisa. Oh, estou quase tremei. Uhul! Vai virar uma dança. Não, mas é mais ou menos isso aqui que eu faço com a minha mão. E nos meus desenhos novos, eu escrevo coisas. Eu escrevo coisas. Capeta. E aí eu escondo. Aí eu escondo. E ninguém vai ler. Eu vou escrever bacaco, macaco. E ninguém vai ler porque eu vou esconder, eu vou usar isso como machura. Ah, mas pelo menos a gente se diverte, não é verdade? Entra no extra do DVD. Bom, tem uma pergunta aqui da Ana Paula que eu ia fazer aquela hora. Estamos voltando aqui. Singela pergunta. Onde você gostaria de estar agora? Desenhando, escrevendo? Onde? Eu queria... Eu adoraria estar aqui se a gente pudesse fumar e beber. Se pudesse ter um cinzerinho e uma garrafa de risco e eu ficaria aqui uma semana. Era onde eu queria estar. Mas eu adoro a minha casa. Eu adoro meus amigos na minha casa. Lá, a gente parou de sair porque nenhum lugar pode fumar. É um mundo muito estúpido. Nenhum... Bebê tem a tal da lei seca, os caras vêm com bafômetro. Lá em casa pode fumar e pode beber. E tem os gatos. Eu adoro a minha casa. E aqui pertinho também. Eu não chamo todo mundo porque não cabe. Mas aqui está bom, é isso. Só podia ter um gelo e cinzeiro. Bom, é... Partindo... Considerando que a gente não pode ter isso aqui agora, vamos continuar aqui nas perguntas da plateia. A pergunta da Clara, que pergunta, no processo de criação do enredo, no quadrinho, o personagem é criado de que forma? É intrínseco ao enredo ou é à parte? É diferente do romance? O personagem... No romance é diferente. Um personagem de quadrinho, para mim, é diferente. O quadrinho é uma coisa muito complexa. Você tem que... Embora... A gente não perceba, quando você pensa num personagem em quadrinhos, você tem que criar a anatomia dele pensar se ele é gordo, se ele é magro, tem que pensar o que ele veste. Então, você tem que ter uma mínima noção de figurino, de... Até de como ele se movimenta, como é esse movimento dele, como... Aí você tem que pensar onde ele mora, você tem que pensar nos cenários, você tem que pensar se ele se locomove, como ele se locomove. Mas é um mundo que acontece aqui, né? Eu vou construindo ele aqui, numa distância. É uma coisa que eu percebi há pouco tempo e tenho falado muito isso. Acontece aqui, eu vou construindo aqui. Existe uma distância. Quando eu escrevo, eu entro ali. É muito diferente. Quando eu estou escrevendo, os meus personagens, hoje eu falei na aula, os meus personagens têm sempre a minha idade. Então, eu tenho personagens desde os 24 anos, que tinham 24 anos, acho que é quando eu comecei a escrever. Claro que eu tenho outros personagens com outra idade, com outra faixa. É você, minha aluna. Ah, legal. Eu falei isso hoje, não falei? Falei. Mas eu vou envelhecer. A melhor coisa de envelhecer é que você pode fazer personagens muito verdadeiros com aquela idade. Eu já li pessoas que escrevem, um cara tem 20 anos, 30 anos, escreve um cara de 80. Eu não engulo. Por mais que você observe o teu avô, o teu pai, você não está na pele. Você não sabe o que é. E envelhecer tem uma coisa muito bonita em envelhecer. A gente só se deforma. Eu sou mesmo moleque de 24 anos. Ainda mais o homem. O homem é sempre muito moleque. Eu sou um pouco mais moleque do que quando eu tinha 24 anos e meu corpo é um pouco mais flácido e despelado. Mas eu compreendo outras coisas que... Está dando a microfone, né? Não, estava dando. Estava dando. Estava dando, não é? O pessoal aqui é rápido. Já passou. Ó, é... É de verdade, é quando eu viro aqui. Mas tudo bem. Então, eu gosto muito... Meus personagens são isso. Geralmente, eles são um personagem que tem a minha idade. Não necessariamente são eu. Geralmente, eles são uma antítese minha. Eu tento colocar alguém naquela situação e vivenciar aquilo. Como eu já tive... Eu vou fazer 51 anos. Eu posso fazer um personagem de qualquer idade, até os 51 anos. Mas eu gosto muito de que o personagem tenha, pelo menos o principal, tenha a minha idade naquele momento. eu vou juntar aqui duas perguntas e fazer uma adaptação aqui. Uma pergunta sem identificação que pergunta... não, pera só. Não, é outra, desculpa. Vou perguntar, levantar a questão do Breno, que pergunta se você... Breno? 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 Cadê o Breno, esse Breno? É meu aluno, Breno? Ele não tem sobrenome aqui, mas tem um e-mail. Não é o Breno Breno, meu aluno. É o Breno... Do Benção. É outro? É um Breno. Ah, aqui eu tenho um Breno aluno que é muito meu amigo. Pois esse Breno não seu amigo atualmente? Não, não. Meu amigo também, mas não meu aluno, né? Esse Breno não aluno pergunta... você estuda o que e como? E eu queria que você comentasse, eu vou emendar aqui, comentasse um pouquinho sobre o processo que te levou para o processo que você passou para a atuação. Esse processo... o que você... se você conseguiu... como que foi essa preparação ou não preparação? Ah, eu estudo muito, muito mesmo. Eu sou muito obcecado por... Eu adoro escrever meus livros, geralmente tem alguma coisa que eu não sei nada sobre aquilo e eu vou pesquisar, ou eu sei um pouco, mas vou pesquisar, mesmo que eu não use muito daquilo. Eu adoro fases que eu estudo para mim, adoro pesquisar alguns assuntos que eu não domino. Por exemplo, quando eu fui estudar tarot sem saber nada do tarot, eu queria entender a iconografia do tarot, foi incrível. Quando eu comecei a estudar demonologia por hobby e hoje eu estou... vou poder usar um pouco desse estudo no livro que eu estou trabalhando. E tem tanta coisa bonita, séria e profunda sobre vários assuntos que é aquilo. Eu não acredito em nenhum livro, eu só acredito nos livros que eu acredito. O cara fala uma coisa, eu falo, é verdade, eu entendo isso, eu concordo. Olha que coisa bonita, eu adoro, eu sempre pensei, como eu sempre pensei muito sobre o mundo, eu não sou um filósofo, mas eu tenho a minha... eu só aceito o que passa por mim, o que eu entendo sobre aquilo. Uma coisa que eu acho mais bonita é... filosofia é incrível. quando você vê alguém que pensa de uma forma que você nunca pensou e aquilo abre a tua cabeça e fala, cara, eu nunca pensei isso. O ano passado eu estava pesquisando para esse livro que tem uma parte muito longa sobre a demonologia, que eu tenho um estudo de décadas sobre o assunto. Eu encontrei um cara que eu nem lembro quem era de tanto que eu lia, não tenho a menor ideia de quem falou isso, mas eu achei uma coisa tão... que eu nunca tinha pensado e que eu achei tão bonito e que para mim foi... não foi uma epifania, mas abriu o leque do meu pensar, é que ele fala Deus pode criar qualquer coisa. Deus só não pode criar outro Deus, porque o Deus é infinito e não podem haver dois infinitos. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu até nos meus cadernos eu escrevi que existem dois infinitos, vários infinitos, mas eu adoro quando eu estou lendo alguma coisa e me abre, me traz uma coisa que fala, puta, eu nunca tinha pensado nisso e isso é tão lindo de pensar e para mim não importa quem escreveu também aquilo. Claro, eu vou dar crédito no livro, eu vou falar quem é o cara, vou procurar nos meus estudos, mas mais do que isso, eu adoro alguém me fazer pensar de uma forma que eu nunca pensaria, me levar para um caminho que eu não chegaria por mim. Considerando a pesquisa que eu estava mencionando há pouco na internet, o Google mudou sua vida? Eu demorei muito para entrar no mundo virtual, muito mesmo, demorei muito para cuidar do meu e-mail. Hoje faz parte, eu gosto do Google, é importante quando você trabalha com... Eu, durante muitos anos, o meu computador não tinha internet porque... não tem... é desde a caverna. Você liga o computador, você vai estudar, você tem uma prova, você vai criar, você vai acabar no Pornotube e no videogame. É desde a caverna, não tem como fugir disso. Então, quando eu estou trabalhando, eu não queria ter internet por isso, porque eu queria trabalhar ali. Mas, eu me disciplinei e tem o Facebook também, que às vezes é legal, às vezes é chato e tal. Então, o que precisa é ter uma disciplina e eu tenho essa disciplina. Então, hoje o Google é uma coisa incrível, incrível mesmo. O Pornotube é maravilhoso também. Assim como o meu trabalho, eu consigo conciliar as coisas e... Desculpe. Mas como que é o seu processo de pesquisa offline? Eu adoro... Eu prefiro muito mais um livro, eu adoro... eu adoro... a coisa física dos livros. Eu tenho... Pô, é tão bonito porque eu falo... talvez seja o Itaú Cultural... Vou sentar um pouquinho aqui, só para... Desculpa, é que era só para a gente ir conversando. Eu tenho muito... Eu doei todos os meus quadrinhos, 80% dos meus quadrinhos para o Sesc e Pompeia. Mas eu não consigo doar meus livros e eu não deixo ninguém mexer nos meus livros. E meus livros de estudo... Tem uma coisa tão bonita, uma época que eu estudava muito, é tão bonito. Outro dia eu estava folheando lá e tem lá vídeo e página tal, livro tal, página tal. Eu cruzava, sabe? Eu li um negócio e botava uma observação. Eu não sei para quem eu deixava essas notas, mas é um desejo meu. A Lu está aí, ela sabe disso. A Rê está aí? Não, né? Opa! Desculpa. Aqui embaixo. Ah, Rê, você está aí. E enciclopédia em papel, você tem? Eu tinha, mas enciclopédia ficou muito lenta. Mas eu tinha a minha enciclopédia. O que eu falo é isso. Quando eu morrer, que pela cálcula vai dar uns cinco anos, mais ou menos, porque eu tenho bebido cinco, seis anos, eu queria que os meus CDs físicos e os meus livros fossem para um lugar. Porque eles não são vários livros, eles são um livro e um CD. Tudo isso. Eu gosto muito de música. Eu posso começar... Juro, um dia eu vou fazer isso. Eu fiz uma vez na Unicamp, lá... Eu posso pegar o Cartola, começar com o Cartola, ir para um Filipe Glass, ir para uma música do Capenta, ir para eu chegar de novo no Cartola. Eu consigo essa relação. Assim como os meus livros, por mais dispares que sejam, os meus CDs que têm uma ordem que só eu conheço, mas você falar com o CD tal, eu pego ali. É a minha ordem. é uma coisa orgânica, então eu não queria que fosse desfacelada a minha coleção, a não ser que a Lu conseguisse vender, ganhar um troco. Aí era legal também. Vende individualmente, ó, esse era dele, vende até uns que não eram. Mas é isso. Eu tenho essa coisa, essa coisa da pesquisa, de cruzar coisas que não têm muito a ver, ou de encontrar, eu adoro encontrar uma coisa, vejo uma coisa e falo, putz, isso aqui tem tanto a ver com isso, e daí você vê, não tem a ver, não tem a ver porque falta isso, e não tem a ver porque... E aí você faz uma ilusão, ou junta um... E tudo é a mesma coisa, né? O abajur, o mutarele. Abajur, o mutarele. Tinha uma pergunta, vamos trabalhar. Tem, tem, tem várias. Como a gente está de tempo? A gente está caminhando para... Temos um tempinho aqui. Eu queria partir para aquela segunda parte que a gente tinha comentado antes, até por isso que eu puxei o assunto da internet, porque eu queria começar a falar sobre a sua visão sobre o futuro dos quadrinhos. A gente conversou um pouquinho outro dia, estava falando um pouquinho sobre a sua visão particular, que não necessariamente é o caminho para você, mas é o caminho que você acha interessante para outros artistas trilharem. O meu objetivo durante um tempo, um bom tempo, era... Eu acho que eu já fiz quadrinho, eu tenho feito quadrinho para mim. E eu adoro coisa póstuma, que eu falei, isso é uma coisa meio... Parece meio ridícula, parece que o cara está fazendo o tipo, mas é verdade. Eu tenho deixado umas coisas para sair depois que eu morrer, que é para dar um dinheiro para a viúva, e eu queria ter uma... Eu cismei que eu queria ter uma estátua. Porque meu pai, até hoje, meu pai morreu em 2001, até hoje ele está num túmulo emprestado. Eu, às vezes, duas vezes eu anotei num sulfite, porque não tem o nome dele, é de uma família, aí eu botei o nome num sulfite ali. Aí eu não quero também, eu quero ser enterrado mesmo, ser comido pelos bichos, porque eu acho bonito esse processo de virar um abajur. Mas eu queria ter uma estátua minha, sabe? Uma pose assim, não precisava ser uma espada. Também não queria uma coisa de uma pena, segurando uma pena, sei lá, uma pose casual, assim, para as pombas revestirem, sabe? De fezes. Eu queria muito isso. Então eu tenho deixado... Os quadrinhos, o que eu faço de quadrinhos, o que eu tenho feito de quadrinhos, é póstumo. Um pouquinho vai sair agora, porque é parte do meu processo literário. Mas eu não quero ficar publicando quadrinhos. O que eu queria fazer pelo quadrinho, que era meu sonho, mas não dá, não consigo, era conseguir publicar gente nova. E não tem jeito, não consigo. Não tem jeito, desisto, ninguém quer saber, não consigo nem pela devia, que eu tinha conseguido. Consegui um livro pela devia, que chamava Cara Pálida. Eram só os meninos novos, e eu consegui os meninos que nunca queriam publicar, como o Marcelo Preto, que é um puta músico, um amigo meu, que não queria publicar, e agora ele sabe que ele é bom. Eu falava, você é a melhor desenhista que eu conheço, ele achava que eu estava tirando sarro dele, e hoje ele sabe que ele é. Então eu queria publicar gente assim, gente simples, que não consegue publicar, porque eu tive muita dificuldade em publicar, em começar. Ou gente que não quer publicar, mas que gosta de desenhar como um passatempo. E eu consegui, com a Dever, que era minha antiga editora, a gente conseguiu fechar uma revista que chamava Cara Pálida. Mas aí você... Não, mas aí o dólar do Bro, foi aquela desvalorização, era um por um, e virou dois por um, e aí não aconteceu. Não consegui na companhia, não consegui no Sesc, não consegui no Estado de São Paulo, todos os lugares que eu passei, e impus como proposta de estar lá, conseguir publicar gente nova, porque elas precisam ser publicadas, eu não consegui. A minha mulher jogava na Mega Sena, e eu falei, quando você ganhar, o que você quer? Eu falei, eu quero publicar, meus alunos, gente jovem. Mas ela parou de jogar, porque ela falou que se a gente ganhar, a gente não ia mais ser legal como a gente é. Então, também, eu prefiro ser legal e não publicar ninguém, do que ser puta mala e ficar publicando os caras também. Você tem que pensar, tudo é escolha. Mas nesse trabalho, nesse processo, você editaria? Qual seria o seu papel nessa? O meu papel é o que eu faço com meus alunos, você vê um caminho que é legal onde eles podem trazer um trabalho deles mesmo e vai aí. E aí publicava. Não ia editar, não ia ser um editor mala, ele ia ficar, não, mude isso aqui, mas não. Eu queria só falar, esse é um caminho legal, vai lá, e eu publicaria isso. Publicaria com muito luxo e, claro, se eu conseguisse alguma coisa, eu não consigo nada disso, de publicar, não consigo publicar gente nova. É isso que eu precisava. o pessoal mais velho precisa do espaço, aí segura o osso, não dá espaço para os jovens, os jovens não conseguem espaço, aí trabalha tudo de graça, põe no Facebook, no YouTube, não sei o que lá, tudo de graça e eu ganho 10%. Na internet, você já publicou trabalhos naquele antigo site Cyber Comics. Cyber Comics era incrível. você pensava nessas histórias de uma forma diferente da forma tradicional do quadrinho? O Cyber Comics tinha uma coisa que eu chamava Media Surfer. Nunca é, sei lá, forma de navegar, é sempre um nomezinho estúpido, mas a gente tinha um formato, mas eu sempre penso na coisa publicada, então eu dividia minha página de uma forma onde ela ia sair no Cyber Comics, mas eu sabia que um dia eu ia publicar isso de forma impressa como eu fiz no Mundo Pet depois. Na época, tinha uma coisa ingênua também, a gente achava que o Cyber Comics era um site maravilhoso, gratuito para todo mundo, a gente achou que ia ficar para sempre isso, mas não ficou, porque é caro manter todo aquele peso. Mas eu imprimi isso, então eu pensava nas duas, sempre penso nas duas mídias, assim. Foi a minha primeira experiência mesmo de quadrinho na internet, o Cyber Comics era incrível, o Tony DeMarco e o Enar Marassi eram incríveis, acabou. E agora, tendo passado bastante tempo, você se vê trabalhando de alguma outra forma com mídia digital? Eu fiz uma coisa que eu gostava muito, que era uma minissérie para a internet, e eu gostei muito daquilo, era uma experimentação bem diferente, mas também não está mais lá, é difícil pagar, bancar, ou hospedar, né? Aquilo sai caro, então o pessoal acaba saindo também do... Tem uma pergunta aqui que eu não consegui ler o nome, mas a pergunta é interessante. O que te apavora? Fim do mês. Quando era pequena era boletim, mas fim do mês me apavora, conta, a dificuldade que é se manter, e isso é um medo de não conseguir, de, sei lá, isso me deixa muito mal, me deixa muito triste, como é difícil se manter, como é caro, como é injusto, isso me entristece, me apavora, uma outra pergunta aqui do Frank Nunes, pergunta, você possui alguma técnica de desbloqueio criativo? Possuo, possuo algumas, conta pra gente. Algumas eu posso contar, outras não, mas, a música me ajuda muito, a música é a mais, é a mais saudável, é um caminho, é um caminho que me ajuda muito, procurar e ouvir, tentar, e outra coisa é esse exercício de você se libertar um pouco do teu juízo crítico e experimentar, ter um lugar onde você experimente coisas, pra dali tirar algo, isso pra mim é muito importante, é mais ou menos assim que eu rabisco lá no meu caderno, dá uma microfonia louca porque é os meus ancestrais que eu estou ouvindo. Espera aí, eu queria dar um toque aqui, a gente está chegando nos últimos dez minutos da nossa conversa aqui, só pra dar uma orientada, porque você comentou que depois ia falar um pouco mais sobre a ilustração aí sendo feita, tá, mas eu vou continuar aqui enquanto... Ah, vai mostrar alguma coisa? Quer mostrar? É isso? Pode ser. Não, eu também não precisa, né? Não, é porque eu preciso fazer tudo direitinho pra mostrar que eu sei fazer direitinho o que a gente combinou. Eu às vezes esqueço o que a gente combinou, mas se eu lembro... Olha a microfonia de novo. O que eu precisava era... Garrafa. Garrafa, boa. O Sacha está aí, né? O Sacha voltou do Caribe. Bom, é que na verdade a gente já conversou um pouquinho sobre os cadernos que ele deixou ali, mas de certa forma ele está produzindo um pouco do tipo de trabalho que ele faz quando ninguém está olhando e não tem as limitações. Pô, eu estou conseguindo agora o traço que eu consigo na minha mão quando ela treme, que é uma coisa muito, 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 muito rápida. Putarelli, você tem sonhos recorrentes? Não. Uma pergunta da papel. Não, 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 já tive um, na infância eu tinha um sonho recorrente muito assustador, mas foi o... acho que foi o único da minha vida de assim mesmo recorrente. Eu tenho sonhos muito cotidianos que eu tenho que perguntar para minha mulher, para a Lua, se eu sonhei ou se é uma coisa tipo, ah, ontem eu fiz não, não fez. Outro dia eu fiquei horas sonhando que eu perdi a mola do meu zípo, do meu isqueiro, a pedrinha e eu ficava no chão procurando durante horas. Um puta sonho estúpido, mas tão verdadeiro que eu já não sabia se tinha acontecido ou se eu tinha sonhado. Então, mas não tenho recorrente, não tenho tido, não. Então, a pergunta aqui da Marta Carvalho que pergunta que conselhos ou dicas você daria para alguém que está começando a desenvolver o seu próprio trabalho autoral? Desenvolva o seu próprio trabalho, fuja de referências, vai no teu caminho, encontra uma coisa que é boa para você, independente, dinheiro você não vai ganhar mesmo com isso. então vai fundo, uma coisa que vai fundo e se descubra, faça aquilo para você, para você entender quem você é, para você rabiscar e deixar sua marca ali, mesmo que ninguém leia, mesmo que você arrume só uns dois amigos que leiam aquilo, faz, faz, põe para fora, se entende, experimenta, se entenda, se conheça através do seu trabalho, melhore através do seu trabalho, experimente através do seu trabalho, o trabalho é para isso, mas vai lá, não para, seja você, encontre você ali, melhore enquanto pessoa, enquanto, sei lá, artista, artesã. Você tem uma preocupação quando está lidando com mídias diferentes em preservar uma voz própria e não pensa nisso? A minha voz é muito própria, eu não consigo abafar a minha voz, a minha fera criativa, eu não consigo abafar isso, felizmente, eu não me preocupo, não é uma coisa que eu tenho que buscar, é uma coisa que se manifesta no meu trabalho, não importa qual seja o meu trabalho, ela vai se manifestar desde que eu consiga estar sempre liberto e experimentando, então, eu não me preocupo muito, eu tenho essa voz, claro que é isso que eu falei também, às vezes eu busco essa voz que não é minha, mas que é ancestral, então, ela também é minha e são coisas que têm a ver com a experimentação, que é uma coisa que eu acho muito importante, que eu incentivo muito buscar essa experimentação, mas a minha voz, ela existe, ela muda às vezes, mas ela existe, ela é mais forte do que eu, eu falo muitas vezes, eu sou um instrumento do meu trabalho, eu não sou o cara, o cara, eu sou um instrumento disso, que se manifesta através de mim, não é um espírito, mas é uma coisa ancestral, e você, mais uma pergunta aqui da plateia, da Madalena, e você demonstra em sua arte seu local para lidar com os seus demônios, causa crise ou cura crise? Não, cura, para mim cura, para mim é assim, eu saio sempre melhor mesmo, é sempre, sempre melhor, nunca, nunca saio pior de um livro ou de um trabalho, saio sempre melhor. Bom, acho que tem algumas perguntas aqui dentro daquela sua linha dos 10%, que perguntam como você começou a ganhar dinheiro com quadrinhos, como começou a carreira do ponto de vista de viver de arte? Eu nunca ganhei dinheiro com quadrinhos, minha mulher me sustentou durante todos os anos que eu fiz quadrinhos, eu ganhava uma merreca, minha mulher trabalhava muito, e pagava 90% das contas, o máximo que eu consegui com quadrinhos, quando eu tinha um nome nos quadrinhos, era pagar o aluguel, era a única coisa que eu consegui, minha mulher me bancou, nunca consegui dinheiro com quadrinhos, consegui dinheiro com quadrinhos no livro do ET que eu não queria fazer, e os caras queriam que eu fizesse, me ofereceram dinheiro obsceno, e aí eu ganhei um dinheiro, nunca, nunca ganhei dinheiro com quadrinhos, ganhei dinheiro com a literatura, com encomenda, botando minha fera na coleira para fazer para os outros, é o único jeito que eu ganhei dinheiro. E você costuma ministrar workshops, palestras, sobre quadrinhos, sobre criação, conta um pouquinho para a gente sobre o seu processo nisso, o quanto isso te ajuda, o quanto você acha que ajuda os outros? Eu acho que o que eu faço é importante ali no Pompeia, principalmente porque eu divido profundamente o meu processo, coisas que eu nunca tive quem me ensinasse, pelo contrário, eu sempre fui muito boicotado, então eu divido muito do meu pensamento e muito do meu processo mesmo, entrego ali, eu tenho, eu sou um professor, eu sou um bom professor, eu sei ver o que cada um tem ali que eu acho que é interessante para trazer, para estimular a pessoa a fazer, então é isso que eu faço, é o meu ganha-pão, mas ao mesmo tempo é algo que eu me dedico profundamente tentando trazer o que eu posso de melhor de cada um e dividir o que eu tenho de melhor de mim para que sirva, para que as pessoas possam também encontrar o caminho delas através do meu caminho. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, eu queria fazer a última pergunta da plateia, que é uma pergunta da Simone Benitti, pergunta como você trabalha os espaços entre a criação literária pela palavra e desenho em seus livros, em relação ao projeto e ao fluxo de consciência durante o próprio ato de fazer? Os meus livros, embora muito livro meu tenha imagem, não é uma opção minha, muitas vezes é da editora. Quando eu faço um livro que precisa ter imagem, eu gero a imagem desse livro. Tanto é que agora, de uns tempos para cá, eu estou fazendo as minhas capas, do último livro para cá, eu vou fazer as minhas capas ou a imagem da minha capa, porque eu acho às vezes muito equivocado o que é feito por outros para mim e através do meu trabalho também. Então, a imagem, se é importante ter imagem, como na arte de produzir efeito sem causa, que eu precisava entender os gráficos do personagem, desenvolver esses gráficos, então eu fazia. Se não, não precisa, não faço, mas minha editora vai botar alguma imagenzinha, porque eu sou um cara que vem dos quadrinhos, o quadrinho é pop e meus livros tem que ter imagem. Nem que sejam as coisas nada a ver e estúpidas. Matarela, a gente está chegando agora ao fim da cidade, infelizmente nosso tempo acabou. Só um segundo, é muito rápido. Eu queria exatamente perguntar se você queria fazer... Eu só preciso fazer completar com fala, com desenho, essa nossa atividade que você desenha, você escreve, você fala, na ordem que você preferir. Eu só queria pôr esse vermelho que faltou aqui e faltou o vermelho na coleira. Eu não consigo ter distância bastante para ver, senão eu vou cair ali. Mas era isso. Eu só queria fazer... O diabo é a coleira. Também. Por mais que ele te liberte. Era isso. Manda ele dizer... Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá. A gente vai encaminhar aqui as perguntas que sobraram aqui para ele. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigado, obrigado. 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 Aplausos. Aplausos.